Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso Meu plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso dê tudo errado eu não vou voltar Ela curtiu o rap, o funk, o zamba Intelectual, essa mina lenite Demorou, 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 demorou Não consegue mano porque eu sou um anólogo Te mato meu truta porque é tipo um psicólogo Mano agora rima porque é meu monólogo Ele fez a vozinha aí pro rolê ou sem vibriou logo Cê não entendeu e a gente vai chegando na improvisação Porque essas rimas é sua ou de outro irmão Ou de me representa a rima agora Porque na batalha essa escaravelha não vigora Escarvelha, suas rimas velhas agora mumia Sabe por que meu rap tá insano? Porque eu sou antivírus, você cavalo de troia E na batalha eu te chuto, cê vai embora Passinho do romano, então agora não tô improvisando Passinho do romano, rima boa, cê errou mano Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Geral, tá cheio, tá cheio Satisfação, satisfação Ei, 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 ei Você precisa é de nutricionista, isso que acontece não dute seu rap, é desse jeito, você não passa de um moleque. É o MC que fica até no quase, ganhou até a Copa Paulista, mas cai na primeira fase, é isso que acontece, você cai no começo. E é desse jeito agora, pra você já foi tropeço, porque a rima boa você não rouba, falou de irmão biologo, você rimando é partoba. Nossa, que satisfação. Vamos lá, família! Não, não, não. Barulho para as ruas do bota! Old! 2 a 0, Old, reconhece, filho! Vem, 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 quem gosta do hip-hop e vão pra cima, só quem gosta do hip-hop e vão pra cima, vai! Aê, caralho! Falou de irmãos biologos, agora sejamos então é francos Igual na Copa de Piso Impedido, só fica no banco Isso que acontece, só fica no banco Não pega a referência agora que eu tô no flanco Moleque, você não vai passar de fase Porque o meu estilo agora, ele vai ser kamikaze Porque é desse jeito, não quero sucesso Só que não explodo com a vida, explodo aqui com os meus versos É pesado demais pra você entender E é desse jeito agora, adversário remorrer Porque você fica jogando o seu GTA Enquanto o hip-hop vive no DNA Aqui é diferente, percebe a semelhança Aqui é trocadilho, aqui é ignorância É desse jeito, meu parceiro, eu faço no talento Pode fazer o trocadilho, eu venho com talento Eu que tenho ignorância, a truta que é na moral E você que chega na batalha não traz conhecimento Só fala de massa corporal Então agora nessa pista Hoje você é top, lógico, você falou de nutricionista Tudo bem, a rima então agora não é discreta Porque na batalha eu não tô de dieta Então agora no improvisado é dieta Isso a rima eu tô vendo que tá em regime fechado E assim eu vou levando nessa pista agora Mano, deu pra ver, você fala nutricionista Agora eu te pergunto, a batalha é de MC ou só de IMC? Mas eu passo a rima agora sim, tem o defeito Te mata o IMC ou IMC, você perde do mesmo jeito Aproveitando que cê me chamam de gordão Foi um crime hediondo, tudo bem né, o capão Mas você perde um pro redondo Eu falo aqui nesse improvisado Primeira fase ou segunda, não importa A batalha é só o aprendizado Pode ser meu parceiro o aprendizado Hoje eu não perco pro redondo Pois seu flow é mó quadrado É isso que acontece, falo tudo bem Falei de massa corporal E cefálica tu não tem Mas você não consegue então agora que cefalipar Espaguete no meu prato né, massa cefalicar Coisa que ce não faz agora meu truto Eu to insano, vou quadrado Por isso eu jogo igual colombiano Mas não é importante Cê só fala de comida Vai vir trabalhar no restaurante Isso que acontece, só que você não é sábio Aqui a cultura é hip hop Cê só domina no cardápio Mas você não consegue então agora é derrota Trabalho no restaurante, eu sou caixa Quer CPF na nota? E a gente mostra, a rima é a demanda Quer CPF é na nota? Porque o mota na batalha chega e comanda Comigo é diferente, eu te explico meu compadre Não quero CPF na rota, meu rap tem identidade É diferente meu parceiro, você é um moleque Se acha do Google Maps, mas aqui não é teu CEP Não é Google Maps, mano agora aquece Porque o rap é meu guia Não preciso de GPF Então no VIT que tá aqui Minha rima é no VIT E cê não consegue a moeda Areia movediça para ti Só que hoje eu devo tá é very crazy O rap é seu CPF Hoje deu falha no Waze Isso que aconteceu Te fala aqui na pista Se não é de restaurante, trabalha É de taxista Nossa Fala, vocês em matéria Serena Mojão Carvalho Rio de Real Aquela nota verde, lembra a nota verde? Ele morre, você é louco Ele morre, você morre matando Vou jogar a moeda assim Vai Amanda Toma Barulho pra cima do Motor Barulho pra cima do É o Jeep Motor É o Jeep Motor 2 a 1 Vamos pra o Jeep